Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja Pois um, somente um, seria muito para ti É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não tem, mas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo o coração É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Maravilhoso, maravilhoso, né, Braulito? Essa aí eu conheci, poxa, essa aí eu ouvi lá no Caminho da Graça e já fui aprendendo a ouvir É, você tem ouvido algumas lá no Caminho já há alguns anos Claro E quando é clássico, isso aí na minha opinião é outro clássico Quando é clássico a gente vai, rapaz, que não tem problema É muito bom, parabéns Muito lindo, muito lindo E qual é a outra que o pessoal tinha pedido, Braulito? Ué, é o Ele está aqui ou então Fica Senhor? Deixa o Fica Senhor pro final Que aí ele vai de piso, né, que a música já é um descamado E aí depois a gente vai poupar a garganta dele Porque ele tava a pandemia inteira sem cantar E agora de uma vez a gente faz esse arrastão Exatamente Aqui no YouTube que eu vi ainda agora foi o Paulinho Paulo Nazaré Botou um coração lá pra você, lindo É outro craque de bola É aquele cantor, não é? Isso, filho dele Craque de bola As vezes a gente roda aqui É o meu filho Ah, você é o pai do Paulo Nazaré É, é o pai do Paulo Nazaré Nossa, sensacional Seu filho é sensacional, cara Deus me deu a minha Emília A bênção de fazer aquela coisa preciosa Lindo, lindo, lindo Seu filho Craque, craque Os dois, Paul e a Júnior Muito bom